Tá calma, né? Ô, foi a primeira vez que a gente foi, né? Foi. A gente tá dando sombra mesmo. Acho que desse lado de cá tá aí, né? Obrigado aqui. Não é isso? O cachorro ficou olhando para as suas câmera e essa luz, que é isso, gente? O que tá rolando, né? Já.